Eu quero ser feliz Igual aos outros Nada mais Amar e ter amor Tudo o que eu quero é Viver sem dor Isso eu quero mais Cada um tem que tentar de Viver e ser feliz E nunca fazer mal Tudo o que eu quero é Viver normal Isso é natural Eu quero te conhecer Te descobrir E saber te conquistar Tu e eu No mesmo caminho Vamos acabar À busca do meu amor Tentar a sorte Compartilhar o que for Com certeza vou te achar Um dia qualquer Tu serás minha mulher Eu quero ser feliz Igual aos outros E bem mais Neste mundo Tento viver Aproveitar Aproveitar Mas sem saber Porquê Fico a esperar Cada um tem que tentar de viver É mesmo assim É mesmo assim Não se pode esquecer Há tanta coisa Para fazer Aqui A razão de viver Eu quero te conhecer Eu quero te conhecer Te descobrir E saber Te conquistar Tu e eu No mesmo caminho Vamos acabar À busca do meu amor Tentar a sorte Compartilhar o que for Com certeza vou Te achar Um dia qualquer Tu serás Minha mulher Tu serás Minha mulher Tu serás Minha mulher Tu serás Minha mulher Minha mulher